Em um encontro realizado na OAB em Rolim de Moura, autoridades dos setores da segurança pública e entidades organizadas se reuniram para discutir ações voltadas à segurança no trânsito do município. O encontro foi fruto de um seminário de segurança pública ocorrido no ano passado. As autoridades estão preocupadas com o grande número de acidentes fatais ocorrido no trânsito do município. No ano passado, no primeiro semestre, aqui em Rolim de Moura teve só uma morte no trânsito. Agora já no primeiro semestre nós tivemos oito mortes no trânsito. Esses 15 dias anteriores a hoje foi o crucial onde faleceu cinco pessoas com acidente grave, sendo que uma ou uma criança de cinco anos. Isso nos preocupa e preocupa toda a sociedade, preocupa todos os órgãos de segurança, porque os índices de morte no trânsito estão extrapolando todos os índices mundiais e até os índices de homicídio. No encontro foi apresentado um projeto do Programa Educativo de Trânsito, dentro de uma ação que venha viabilizar a segurança pública para um trânsito mais seguro. Muito importante a integração de todas as instituições responsáveis por esse assunto, que é o combate à violência no trânsito. Rolim de Moura hoje está em números elevadíssimos de acidentes, com vítimas fatais e não fatais. É gratificante nos reunirmos hoje e percebemos que há um interesse, interesse não só profissional, como pessoal de todos que participaram dessa reunião. Para o presidente da OAB de Rolim de Moura, o encontro teve grande importância, mas é preciso que haja sinalização adequada nas ruas e avenidas, para assim poder cobrar dos condutores. Não tem sentido, por exemplo, Rolim de Moura ser uma cidade altamente sem sinalização de trânsito. E a sinalização de trânsito, ao meu ver, é o ponto inicial para que possam, inclusive, as autoridades que têm competência para a repressão, mudar as pessoas que não obedeçam a sinalização de trânsito, de forma efetiva. Infelizmente, eu não vejo outra saída para educar as pessoas. Parece que existe uma campanha de conscientização. Tem sido feito isso aí, a gente percebe que os órgãos de trânsito têm feito, as pessoas que têm feito campanhas de conscientização de prevenção, agora tem que partir para a repressão. Participaram do encontro de segurança no trânsito representantes das polícias militar, civil, corpo de bombeiros, agentes de trânsito, Ministério Público, Poder Judiciário, Executivo, DETRAN, CONTRAN, PROERDE e outros. DETRAN. CONTRAN. 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 Obrigado.